É, Pondé, nós acabamos de ouvir mais um ataque do presidente Lula ao Banco Central. E o mercado cobrou hoje o presidente, novamente, mais clareza fiscal e menos estresse com o Banco Central. Será que ele vai conseguir atingir, concluir a peça-chave do governo dele? Quais são os impactos dessa indefinição econômica? Quais foram os impactos nesses 100 primeiros dias de governo? É, eu acho que, é claro que o Lula retomou pautas que ele já tinha e ele fez promessa de campanha. E foi eleito muito com foto que vem de uma classe mais vulnerável. Mas a verdade é que esses 100 dias o governo está meio desgastado, por isso que ele está falando isso. Você acorda de manhã, gostei dessa fala dele. O Lula é muito bom para falar assim. Você já acorda deprimido, não dá para governar assim. Empresário e executivo no governo tem que ser otimista, porque senão você vai fazer o quê? Imagina um empresário deprimido ou um presidente da República. Agora, a minha impressão, ainda não há clareza mesmo. O Lula fala, o Haddad fala, mas não tem clareza. Eu acho que tem uma questão nesse Lula 3, como se fala, que é o seguinte. O Lula herdou, o Lula 1, herdou um país, apesar que o PT falava de maldição, herança maldita, herança maldita, ele herdou agora. O Lula herdou, na primeira vez, um governo arrumado, com dinheiro em caixa. Agora, ele herdou um Estado quebrado. Bolsonaro gastou tudo o que não podia, claramente. Então, é um Estado desorganizado, quebrado. Então, gastar dinheiro como? Eu acho que isso é uma espécie de foco ao redor do qual o Lula tem batido cabeça. Ele faz esse projeto aí das seis frentes e tal, mas para tudo isso ele precisa de dinheiro. E de onde vem o dinheiro? Agora, tem um perigo que é... Eu vi uma pesquisa hoje que dizia que brasileiros não estão muito preocupados com a inflação. Deve ser brasileiro que nunca viu o que é a inflação. A inflação é uma catástrofe e cai, principalmente, em cima dos pobres. É, como sempre. O rico escapa, como sempre. Agora, Taz, o governo disse que o país retomou a normalidade institucional e implementou programas sociais. Se esperava mais dessa largada? Quais foram os erros e acertos, na sua opinião, nesse período de 100 dias? Acertos, sem sombra de dúvidas, debelou um golpe. A gente se esquece disso, né? O dia 8 de janeiro foi um golpe e esse golpe foi debelado com firmeza e suavidade, que eu acho que é uma raridade o que aconteceu ali, né? E não sei se ele teve, ele teve uma continuidade de firmeza e suavidade nos dias seguintes. Eu creio que a parte que eu não gosto desses 100 primeiros dias do Lula é justamente ele manter o tom de disputa eleitoral. Como, aliás, a gente vê, às vezes, um pouco no tom das falas dele, né? Isso vai contra ele próprio. Eu creio que ele dá um tiro no próprio pé quando ele fica brigando, como ele já ficou, não só com essa questão da taxa do Banco Central, que é um jogo político legítimo, né? Ficar brigando, ficar dizendo para o povo o que significa essa taxa, mas também ela tem uma razão de existir, né? A confiança na economia é muito importante, mas essa briga com o Moro, por exemplo, para mim é o momento muito ruim do governo do Lula, que não serve para nada, só para uma coisa, que é agradar as pessoas que gostam dessa briga política eleitoral. Mas ele já ganhou a eleição. Então, eu creio que, assim, uma das forças... Vou falar uma coisa muito sensível aqui, mas uma das forças que mais atrapalharam o Lula nesses 100 primeiros dias foi o PT. Porque ele joga... Quando ele joga para essa galera aplaudir, dar like, ele perde. Porque o mais importante é entender que ele não ganhou essa eleição, ele e o PT. Foi uma frente que ganhou essa eleição. Simone Tebit, Marina, Geraldo Alckmin, né? Às vezes, para mim, parece que ele se esquece disso e cai nessa pista falsa da lacração.